Perdi meu chão Perto do céu cheguei Meu coração é todo seu É ler essa canção É pra você lembrar Quando pelo rádio escutar Eu nunca amei como eu te amo Basta em meus olhos você notar Peça pra Deus pra te mostrar Cuidado pra você não se assustar Pois sou capaz de mudar meus planos Por uma vida só com você Por nossa história Por nossos sonhos Por um final feliz Um olhar, um beijo e a tristeza vai Vocês, vocês! Deixa eu te fazer feliz Só meu beijo é capaz de te deixar assim Deixa eu te fazer feliz Longe um do outro nossa vida é tão ruim Deixa eu te fazer feliz Deixa eu te fazer feliz Deixa eu te fazer feliz Um olhar, um beijo e a tristeza vai ter fim Deixa eu te fazer feliz Só meu beijo é capaz de te deixar assim Deixa eu te fazer feliz Longe um do outro nossa vida é tão ruim Deixa eu te fazer feliz 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 Te amo, te amo Fico pensando o jeito de te falar Mas sem te magoar Que o nosso amor já deu É muito chato a hora de terminar Sempre alguém vai chorar É tão ruim dizer ADQ Já não quero mais ver se ficar por ficar Empurrando com a barriga não dá Isso faz muito mal a mim Você Eu tô no momento da minha vida Sei lá Eu quero mais ficar sozinho E pensar O melhor agora é te esquecer Sorriso você Então fica combinado assim É coisa minha É nada com você Só uma coisa tão legal pra mim Não fica triste Tenta me entender Então fica combinado assim Talvez um dia Eu volte a entender Vai surgir Não pensando mais em mim Eu só te quero bem Também Eu só te quero bem Então fica combinado assim Fica combinado assim Fica combinado assim E tudo certo Amanhã Amanhã Eu não vou acreditar Nem ouvir o que me disser Amanhã Não me procure nem ligue Se seja o que Deus quiser Amanhã Vai ser melhor do que hoje É a vida pode escrever Amanhã Vou me curar pro meu dia nascer Melhor Mais não Mais não Mais não 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 chega perto Que eu enfraqueço Perco a razão É Tô insegura Devendo a juros Pro coração Desaparece Esquece o quê? Desaparece Eu não aguento Eu não aguento Uma gota a mais E só acusa Do meu coração Já é vantagem Viver solidão Porque me procura Pra me enlouquecer Se estou feliz Volta a me aparecer E Volte amanhã Pra me ouvir Te dizer Nunca mais Desaparece Eu me esqueço Eu não vou Me esqueço Te atrapá Avento pra toda a paz Só a bolsa do meu coração Viver solidão E a luz do mundo vai me acontecer Se estou feliz vou pra me aparecer E ninguém merece o mal que me faz Volte amanhã pra me ouvir te dizer Nunca mais Nunca mais